As lavadoras vídeo 29 Bom, não vai ter vídeo de apartamento É, as lavadoras, as lavadoras vídeo 29 É 29 ou 30 já, capo É, é Mano, aquela TCL T13 do West O West Diamond Tá falando que a LA17 É uma bosta, é um lixo Cara Lixo é ela Que dilui só a pedra Aquele filtro que parece Aspirador de pó Não pega nada Verdade, é Last 15 A plaquinha tá de jeito errado Pra que isso aí Que tá instalado Isso aqui é um anti-ladrões Um sensor de alarme Bem prático Também acho Todo mundo aqui tá renomeado Nem todo mundo Cadê? Tem máquina aqui que não tá renomeada Cenário dos ventiladores Tem nada Tem nada com a coleção Com as lavadoras Ai, ai Vossa Ai Devemos 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 Estraguei a coleção inteira Devemos Bosta É a sua LED 08 Bosta Bosta É a sua Bosta É a sua BWK12 Verdade, mano Aquela máquina não limpa Bosta É a sua Laje 10 Mano Aquela Laje 14 Não presta Ai, ai É aquela Laje 16 Que não lava nem pano De cachorro Ai Isso aí Virou Vídeo De crise Risadas Virou mesmo O F15 Chega de papo A gente já perdoou ele Verdade Ok Fim